Chegou a hora de gravar mais um videozinho Make a Treff pra esse canal fuleiro Eu vou colocar hoje esse escapamento aqui da CB 500 Aonde? Aonde? Na bicicleta? Lógico que não, na CB... Ah, por que que a escapada fica com isso? Porque eu quero mesmo Mais pra frente teremos novos videos aqui Eu e Elba Ramalho Você nunca vai querer trocar um escapamento Você não precisa assistir esse video A não ser que você goste de mim Ok, I love you, bye bye Vai fi, vai Assiste lá o video Rapaziada, a gasolina é preço bom aqui no BR Mas tem que brigar pelo preço Brigando pelo preço você consegue ela 2,99 Mas tem que brigar pelo preço Porque o prentito não quer baixar não Tá ai ó, quem quiser é só vir aqui no BR Aqui no BR promoção de gasolina Mas tem que brigar pelo preço Olha ai ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri